Se lembra da fogueira, se lembra dos balões, se lembra dos pilares, dos serpões. A roupa no varal, feirado nacional, e as estrelas salvificadas nas nações, se lembra quando toda modinha falava de amor, pois nunca mais cantei a olhinha, depois que ele chegou. Se lembra da jaqueira, a fruta do rapim, sonhos que você comprou pra mim. Os passos do morão, lembra da sombração e das almas com perfume de jazim. Se lembra do jardim, a mania coberta de luz de flor, pois hoje sobra a mania, no chão que ele sobra. Se lembra do jardim, a mania coberta de luz de flor, pois hoje sobra a mania, no chão que ele sobra. Se lembra do jardim, a mania coberta de luz de flor, pois hoje sobra a mania, no chão que ele sobra. Se lembra do jardim, a mania coberta de luz de flor, pois hoje sobra a mania, no chão que ele sobra. Se lembra do jardim, a mania coberta de luz de flor, pois hoje sobra a mania, no chão que ele sobra. Se lembra do jardim, a mania coberta de luz de flor, pois hoje sobra. Aplausos. Aplausos.